A presidenta Dilma Rousseff participa neste momento no Palácio do Planalto de reunião ministerial. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto começou em ponto às 5 horas da tarde e as informações começaram a ser divulgadas pelo porta-voz da Presidência da República, Thomas Trautmann, agora há pouco. Quem abriu a reunião ministerial foi a própria presidenta Dilma Rousseff e ela passou uma determinação para todo o governo. No prazo de seis meses, todos os ministérios vão desenvolver planos de gestão e transparência. Isso significa que o governo federal vai monitorar online pela internet todos os projetos e programas do governo. Isso para aumentar a eficácia orçamentária e fiscal, reduzir custos e ao mesmo tempo prestar um melhor serviço ao cidadão. Logo depois, quem falou foi o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que fez um panorama da economia mundial e brasileira e defendeu que o PIB do Brasil deve se acelerar no decorrer de 2012 e que o governo federal trabalha com um crescimento da economia de 4% para este ano. Guido Mantega também defendeu que o Brasil vai ser um dos poucos países que vai ter um crescimento mais expressivo em 2012 e maior do que em 2011, que deve ficar em torno de 3%. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, também fez uma análise da economia mundial e defendeu que os Estados Unidos vão ter um crescimento razoável da sua economia neste ano, a Europa ficará estável e a China vai crescer, como vem crescendo nos últimos 20 anos, mas num ritmo menor, em menor escala. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo.